Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o dia 18 do desafio, estamos quase lá. E no vídeo de hoje eu quero falar 4 coisas que você tem que saber para organizar o seu ano de 2019. A primeira coisa é a sua saúde. Em 2019 você precisa dar atenção para a sua saúde. Se você já dá, parabéns. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, mas é um puxão de orelha para mim também. Porque eu preciso organizar e estou organizando tudo isso para o ano que vem. Então o primeiro ponto é saúde. Marcar os médicos que você precisa ir e nunca vai. Fique enrolando. Fazer os exames que você precisa fazer e nunca vai. Beber mais água. É uma coisa super clichê e que a gente não leva muito a sério às vezes. Comer bem. Comer menos fritura, comer menos coisa errada, coisa não saudável. Arrumar um tempo para você comer. Não comer correndo, comer ali em cima do trabalho ou muito atrasado. E o que eu mais estou pecando que é fazer exercícios. Eu não faço exercício nenhum. Zero exercício. E eu preciso muito urgente melhorar essa situação. Então para 2019, o ponto número 1 é olhar mais para a minha saúde. Número 2, família. Você precisa cuidar da sua família. No meu caso, eu moro longe, né? Eu moro aqui na Irlanda e minha família está toda no Brasil. Então eu estou organizando. Inclusive eu já consegui colocar algumas coisas em práticas. Então eu tenho um tempo ali na semana, uns dias da semana, uns momentos, que eu ligo para o meu pai, converso com o meu pai, ligo para a minha mãe, ligo para a minha irmã. Então assim, todas as pessoas que eu preciso estar sempre em contato, eu faço questão de estar em contato. Eu erro. Eu erro muito, 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 muito. Porque tem amigo que eu fico meses sem mandar mensagem. E a vida de todo mundo é assim, é meio corrida, né? Então arrume um tempo para a sua família. Tempo de qualidade mesmo. Não é a... Vou, sei lá, vou na casa da minha mãe ficar com ela um pouco, mas aí chega lá, eu fico mexendo no celular, deitada no sofá, não presta atenção no que a minha mãe está falando. Então arrume um tempo para você pegar as pessoas que você ama, sentar e conversar. Perguntar de verdade como elas estão, o que elas estão sentindo, se elas estão precisando de alguma coisa. Se você não conseguir ser pessoalmente, faça ligação, então alguma videoconferência. Mantenha contato. Cuide dos seus amigos, cuide da sua família, cuide de quem importa para você. Então a segunda coisa que você precisa se preocupar em 2019 é a sua família e os seus amigos. A terceira coisa é as suas finanças. Em 2019, as suas finanças precisam estar organizadas, senão você não vai conseguir comprar nada do que você quer, realizar sonho, guardar dinheiro, fazer aquela viagem que você tanto quer fazer, mas é muito caro e você nunca se organiza para fazer. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre organização e finanças para o ano de 2019, eu posso fazer. Porque aí nesse vídeo eu tenho que explicar para vocês como que você entende o que é gasto fixo, o que não é, o que é receita, o que não é, como que você pode economizar mais, como que você pode juntar mais dinheiro e não pode. Então tudo isso tem que ser claro dentro da sua cabeça, quanto que você pode gastar por mês com comida, com roupa, com lazer, com, sabe? Você precisa ter tudo isso separado. Então em 2019 você precisa cuidar das suas finanças. E se você quiser um vídeo só sobre isso, inclusive eu tenho até uma planilha que eu posso disponibilizar nesse vídeo de finanças, que é como eu controlo os meus gastos e... O meu dinheiro, o dinheiro daqui de casa, ele é muito pensado em viajar. Então a minha planilha tem lá umas colunas para coisas de viagem. Então pode ser interessante para vocês, se você tiver interesse, deixe nos comentários. E a quarta e última coisa que você precisa prestar atenção, que é importante para 2019 na sua vida, é a sua casa. Isso, a casa, o lugar onde você mora. Porque a sua casa é o lugar onde você dorme, é o lugar onde você come, é o lugar onde você vai quando você não está trabalhando, por exemplo. Não sei eu que trabalho em casa, né? Mas é o lugar que você... é o seu refúgio. É um lugar que você tem que descansar, se sentir confortável, se sentir bem, se sentir paz. Como que está a sua casa hoje? Muita gente tem a casa toda desorganizada, ou então com muita coisa que não usa. Separa um dia, agora em dezembro, antes da virada do ano, e organiza a sua casa. Pega tudo aquilo que você não usa mais, mas ainda está em bom condição, e doa. Tudo aquilo que você não usa mais e está quebrado, estragado, e você está esperando consertar um dia, não vai consertar nunca, joga fora. Todas as coisas, as roupas, gente, faz um limpa no seu guarda-roupa antes de 2019. Eu faço isso todos os anos, inclusive esse ano eu ainda não fiz, então está nesse final de ano eu ainda não fiz, ainda vou fazer quando começar dezembro. Que é pegar, tirar todas as roupas do meu guarda-roupa, coloca em cima da cama e olha. Eu uso isso daqui? Isso aqui é importante? Isso aqui combina com o resto das minhas roupas? Ou essa é uma roupa que toda vez que eu uso eu fico arrumando, ou eu fico puxando, ou eu fico desconfortável? Então organiza, resolve isso daí. Não só o seu guarda-roupa, tem livro jogado, guardado que você não lê, ou já leu e não tem interesse de ler mais. Organiza, limpa tudo, coloca tudo no lugar, do jeito que você gosta. E começa o ano novo com casa nova, vida nova. Essas foram as minhas quatro dicas, assim, os quatro pilares que eu acredito que você tem que organizar para 2019. E me coloca aí nos comentários quais são as outras coisas que você acha que é importante organizar, se você tem uma meta de começo de ano, como que é para você. Eu, toda vez que eu acabo o ano, eu fico extremamente ansiosa, tipo assim, ano que vem vai ser o ano, e eu vou executar isso, isso, isso e isso. E muitas vezes eu consigo executar, e chegar no final do ano e você riscar os seus planos de virada de ano, como tudo concluído, é muito, muito bom. Vale a pena. Então eu experimento você aí também. Se você gostou do vídeo, quer vídeo mais ou menos nesse sentido, quer que eu explore mais itens do que eu falei, deixe nos comentários que eu vou ter prazer em fazer e ajudar todo mundo, e ser ajudada por vocês também. Então até o próximo vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever, e amanhã tem vídeo novo, de novo, no desafio criativo aqui do Maria Quer Viajar. Meu amigo Jimmy tá fazendo o desafio criativo também, então vou deixar na descrição o link do YouTube dele pra vocês irem lá, acompanhar, dar o apoio, e até o próximo vídeo. Tchau!